Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O valor da amizade. Essa é a história que nós temos para contar para vocês hoje, que é baseado numa mensagem de autor desconhecido. Então conta-se que certo dia dois amigos se encontraram no clube, já fazia algum tempo que eles não se encontravam, e estavam ali batendo papo, conversando, e um informou para o outro, olha, eu tive um filho agora, nós tivemos um filho agora. Ele conhecia a esposa também do amigo, ficou muito feliz de saber aquela notícia. Mas de repente chegou o pai de um dos amigos ali, às pressas, dizendo para o filho, olha, seu filho passou muito mal e está sem respirar direito, e tivemos que levar, ele foi levado urgente para o hospital. Ele nem perdeu tempo ali no mesmo carro do pai, ele já entrou, entrou ali e já foi junto com o pai, direto para o hospital, como uma coisa normal que deveria acontecer. E aí o outro amigo ficou ali, ele ficou pensando, ficou ali, falou, vou embora também, mas o que eu devo fazer? Será que eu devo ir no hospital junto com o meu amigo? Aí ele pensou assim, eu posso até ir, mas o que vai adiantar eu ir lá? Lá quem está atendendo a criança é os médicos, é os enfermeiros, então eu acho que se eu for lá eu vou acabar atrapalhando, não vou mudar a situação. Aí tudo bem, mudou o pensamento, mas pensou assim também, mas eu podia ir lá oferecer um apoio moral para o meu amigo, talvez isso fosse importante. Aí pensou também, mas ele, tanto ele como a esposa dele, tem tantos familiares, provavelmente lá deve estar cheio de gente, se eu for lá eu vou acabar atrapalhando as pessoas que estão lá, né? E dessa maneira ele falou, então tudo bem, vou fazer o seguinte, na hora que der um tempinho eu vou ver eles, vou ver como é que ficou a situação, como que a criança está. Aí ele entrou no carro, foi dar partida, mas aí ele percebeu que o carro do amigo estava parado no estacionamento, ali com os vidros abertos e a chave no contato. Ele falou, opa, resolveu descer, trancou o carro do amigo e falou, eu vou até o hospital levar a chave para ele. E quando chegou no hospital foi exatamente como ele imaginou, a sala estava repleta de pessoas, familiares estavam todos ali, todos ali, é claro, um tentando consolar o outro com a esperança ali das coisas melhores acontecerem. Então ele entrou quietinho, sem fazer ruído, ficou junto numa porta, pensando o que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer. Só que não demorou muito tempo, surgiu um médico ali e aproximou-se do casal e falando baixo, né? Comunicou que o bebê tinha falecido. Então, durante instantes, as pessoas ficaram ali todas abraçadas e para o amigo que estava ali, parecia que era uma eternidade, vendo todos chorando, né? Uns ao redor do outro, vendo aquela dor ali que estava acontecendo com aquela família. E os médicos perguntaram ali para o pai também se eles queriam se despedir da criança, se eles queriam ficar instantes com as crianças, eles falaram que queriam. Aí foram entrando naquela porta onde o amigo estava próximo. Quando eles viram, quando a mãe viu o amigo, abraçou ele, chorando compulsivamente. Em seguida também, o pai abraçou, se refugiou ali nos braços do amigo e disse para ele, muito obrigado por você estar aqui. Então, durante o resto daquela manhã, o amigo ficou sentado ali na sala de emergência do hospital, vendo seu amigo e a esposa dele. se despedirem da criança, se despedirem do bebezinho. Então, meus amigos, essa história, ela não é estranha para as nossas vidas. Porque qualquer um que já perdeu um ente querido, consegue entender o significado de um abraço amigo. Tenho certeza disso, quem já passou por isso, se identifica com esses momentos. Porque nesses momentos, não adianta a gente falar que a vida é assim mesmo, que o nosso ente querido está lá junto com Deus, ou que nós precisamos ter muita força nesse momento. As pessoas que estão sofrendo, a perda, elas não querem escutar isso. Ou seja, o que vale é o abraço. Pois o abraço de um amigo, ele significa que aquele amigo está dividindo a dor conosco e ele entende o que nós estamos passando. É esse o significado do abraço. Ele entende o que nós estamos sentindo. O abraço fala tudo para uma pessoa que está passando por um momento tão doloroso como é a perda de um ente querido. E a gente analisa nossas vidas por isso também, porque às vezes coisas importantes que nós fazemos na vida ocorrem justamente quando nós pensamos que não há absolutamente nada nada que possamos fazer. Acontece. Coisas importantes que já fazemos na vida também, que nós já fizemos na vida, poderiam não ter acontecido. Porque muitas vezes nós usamos somente a razão e esquecemos de sentir, esquecemos de ver o que o nosso coração está pedindo para que nós façamos. A vida pode mudar no instante. A vida de qualquer um de nós. Nós sabemos disso, é claro. Mas a maioria das vezes a gente acredita que os infortúnios só acontecem com os outros. Mas acontece também conosco. De uma hora para a outra nós podemos perder um emprego, sofrer uma doença ou morrer ou perder um ente querido como nós estamos falando. Ou seja, nosso futuro pode ser alterado num piscar de olhos. Será que é preciso que uma tragédia aconteça para recolocar as coisas em perspectivas? Então nós temos que prestar atenção o tempo todo na nossa vida e ver o que é valor, o que é o valor de um abraço, o valor de uma amizade. Dá valor para todas as coisas importantes nas nossas vidas. Coisas importantes mesmo, que são as coisas amorosas, são as coisas que estão ligadas ao nosso relacionamento com todos, com os familiares, com os amigos. Porque o mais importante da vida é ter tempo para cultivar uma amizade. E a gente tem certeza que quando menos a gente pensa, nós precisamos de um abraço amigo, nós precisamos de um verdadeiro amigo e de uma verdadeira amizade. Que a gente possa ter amizade todos os tempos aqui no outro plano espiritual. Portanto, meus amigos, um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Tchau.